Estou aqui com o Cauã, jogador sub-14 da equipe do Império, que hoje conseguiu uma grande vitória, 8x2 contra o Tumearu, aqui pela Supercopa MV Esporte Futsal. Fala aí pra gente um pouquinho sobre essa partida e a emoção aí dessa vitória. A vitória foi muito boa, a gente trabalhou muito em equipe, estamos lutando muito pra chegar a ganhar a taça e vamos pra cima. O que você acha que foi fundamental pra conseguir esse grande resultado aí, 8x2? Ah, a gente jogou em equipe, coletivo e sempre fazendo o que os profissionais mandam. Você fez dois gols aí, vai querer dedicar os gols pra quem? Eu vou dedicar um pra minha mãe e um pro meu pai. Tá dedicado então, boa sorte pra você e pra sua equipe nas próximas partidas. Feliz Império! Feliz Império! Feliz Império!